Música Fala família, Luiz Zucro na área E hoje vamos ficar por dentro de uma das raças que é mais perguntadas por vocês aqui no canal Assim, mas de longe, de longe, vocês querem muito saber sobre essa raça Então, vamos ficar por dentro da raça Chau Chau Esses caras que além de apresentarem a língua azul Também apresentam uma série de características peculiares Mas antes de tudo, não deixem de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo esse conteúdo de educação animal E claro, pessoal, corre lá, curtir, deixar um like aqui no nosso vídeo Que é muito importante pro crescimento da gente Os Chau Chau que mais parecem o cruzamento entre um leão e um urso É exatamente isso, cara Eles são muito grandes, são muito peludos, muito bonitos E eles tem realmente essa fisionomia de ser meio leão, meio urso E você pode conhecê-lo como Chau Chau, Chau Chau, não tem problema nenhum O certo é escrever C-H-O-W-C-H-O-W Essa aqui é uma raça muito antiga, datada a mais de 2 mil anos atrás Foi formada no norte da China E era utilizada para uma imensidão de funcionalidades Algumas delas eram caça, puxar esqui e até mesmo fazer a guarda, a segurança dos templos e reinos chineses Ele que apresenta na sua formação o Samueda, o Dog de Bordeaux, até mesmo o Spitz alemão Apresentam características bem peculiares que só o Chau Chau tem Uma delas é o fato de eles terem a língua azul Uma característica muito importante e muito notável quando você encontra um Chau Chau Outra delas é que é a única raça que apresenta 44 dentes A maioria dos cães apresentam apenas 42 Infelizmente, eles são conhecidos por serem uma das raças mais agressivas do mundo Para você ter uma noção, muitas companhias de seguro não permitem que a família que quer fazer o seguro Tenha um Chau Chau dentro de casa Para você ter uma base da má fama que o Chau Chau apresenta E não é à toa pessoal, eles eram utilizados para caçar e para proteger os locais que eles viviam Ou seja, são extremamente territorialistas e protetores da família que ele tem Levando em consideração que ele sempre vai focar em um ou dois indivíduos dessa família para proteger realmente Em muitos casos, os outros membros da família acabam sendo uma ameaça na cabecinha de um Chau Chau Mas não precisa se preocupar, você que tem um Chau Chau ou que está pensando em adquirir um É simplesmente uma base de treino, muita repetição, paciência e atitude Eles têm sim um temperamento muito forte, mas que você pode realmente doutrinar e direcionar o que você quer na cabecinha do seu cachorro Sendo muito importante o adestramento para que você tenha um bom companheiro dentro de casa E que evite todos esses problemas Eles que são muito companheiros e que tem um amor incondicional pelo dono, muito mais do que muitas raças por aí E essa paixão vem exatamente pelas funções que esse cachorro exercia durante toda a sua vida Que é realmente o trabalho, o sobrenome do Chau Chau é trabalho E pessoal, desde cedo eles já gostam de atividade, já gostam de ter muitos estímulos E é isso que vai deixar o seu cachorro ou mais inteligente ou mais teimoso Que é muito característico da raça do Chau Chau Às vezes eles não tem tantos estímulos durante a sua vida e acabam se transformando em cachorros extremamente teimosos Cabeça dura, temperamento muito forte Eles que podem se adaptar a qualquer tipo de ambiente Uma casa, uma fazenda, um apartamento Sendo que você consiga direcionar bonitinho a educação dele Ele vai ser um grande companheiro para exercícios, corridas e outras atividades que você gosta de fazer E também vai ser um baita de um parceiro para sentar ao seu lado para assistir um filme e ficar bem calminho em casa Eles vão adorar estar onde você estiver Mas um cuidado também que é muito importante que a gente tenha com os nossos cães da raça Chau Chau É em relação ao grooming, trimming, banho e tosa Eles por apresentarem aquela vasta pelagem, pelo bem denso Eles demandam muitos cuidados na hora de dar um banho e na hora de tosar eles também O banho não pode ser tão frequente e assim que dado tem que ser muito bem seco Para que não acumule muita umidade dentro dos pelinhos dele E possa até criar bolores, fungos, problemas de pele e até mesmo a queda dos pelos E é muito fácil encontrar um Chau Chau na rua, é muito fácil identificar que ele é realmente daquela raça Isso porque suas características são bem simbólicas Como o focinho bem gordinho, com a cara um pouquinho amassada As orelhas bem pequenininhas e triangulares, formando quase que um triângulo perfeito Exatamente pela quantidade de pelos que eles apresentam em volta do pescoço e no peito Eles são muito assemelhados com o leão Podendo dizer que o Chau Chau apresenta uma juba Tamanhos de pernas bem medianos, proporcionalmente ao tamanho do Chau Chau E uma característica bem legal é que as patinhas de trás, as perninhas de trás dessa raça São bem anguladas para ajudar muito naquele poder de arranque Para que ele consiga alcançar a presa, para que ele consiga puxar um trenó com muito mais eficiência E a presença da cauda bem curvadinha, bem angulada também é uma coisa bem característica da raça Pensando um pouco na saúde, tanto física e mental dos nossos cães dessa raça Temos que tomar muito cuidado porque eles são originários de lugares bem frios Ou seja, com clima que varia de temperaturas bem baixas Não é à toa que o Chau Chau apresenta tanto essa pelagem, tão vasta e tão densa Então se você mora num lugar que é um pouco mais quente, que apresenta médias de temperaturas altas Muito cuidado, ar condicionado e boa ventilação vão ser necessárias dentro da sua casa Infelizmente a raça apresenta uma predisposição enorme a ter problemas oculares Até mesmo chegando a cegueira e outro problema comum está relacionado às articulações Muitos deles apresentam a displasia Gostaria muito de agradecer ao Koda e a Angel que cederam essas imagens bem legais Que passaram aqui no vídeo por dentro da raça Chau Chau E espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei aqui pra você Pra você que tem um Chau Chau ou que está pensando em adquirir um Tome muitos cuidados e assista esse vídeo bonitinho Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todo esse conteúdo muito bacana de educação animal Claro, avalia esse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui pra gente Que é muito importante pro crescimento do canal E vai lá nos comentários e deixe as suas experiências e aventuras Que vocês já passaram com o seu Chau Chau aí na casinha de vocês Não deixem também de me acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram Pra ficar por dentro de tudo que eu posto sobre esse universo de educação animal E é isso aí pessoal, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau